Pessoal, eu acho que tipo, é comum, este é um tema que eu, se calhar também vou pedir a vossa ajuda. Agora vou um canhóis de agar porque senão não soube nada. Aliás, eu pelo menos não me ouço a falar quando eu vou a puxar por isto, que é surtecedor. O que eu ia dizer é, eu acho que é comum o pessoal, tudo que é motovloggers e malta assim, até outros que não são, darem nomes à moto. Pá, e eu ainda que tenha chamado o canal de Red Bull e essas cenas, pela cor da moto, como é óbvio, e o Bull, eu já vos disse, é porque, tipo, o meu signator, não é nada de especial, pá, e fiz uma associação a uma marca conhecida e achei fixe. Pá, não tem nada a ver com a marca, como é óbvio, de vidas, mas, pá, eu gostei e deixei ficar. Ainda assim, tenho que dar o nome a esta, esta pequenina, e muito sinceramente, e fazendo jus um bocadinho ao nome do canal, do Red Bull, eu estava a pensar em Red Bruta. Portanto, vai ser a Red Bruta, que é basicamente a Vermelha Bruta, é a mesma coisa que a Vermelha Bruta. Mas é assim, vocês podem dar aí sugestões, por acaso era uma cena fixe, porque às vezes a malta tem ideias, saídas da cartola por reiraças. Pá, a minha sugestão é Red Bruta, vamos batizar a moto, ah, se não for o Red Bruta, depois vamos ver quem é que dá mais dicas. Pai, eu estou a gestar para Red Bruta, vejam aí, pessoal, deem mais nomes, depois, tipo, se houver algum que o pessoal goste mais, votem nesse, façam like. Pai, no final do dia, o que tiver mais likes, Oi! Isto, parecia que estava vazio, estava a bater em oco. O filho, o nome que tiver mais likes, é o nome que fica. Vamos lá alinhar, o canal já tem pessoal suficiente para que isto funcione, portanto, o pessoal que normalmente não comenta, mas pelo menos faça aí like, só para deixar a indicação de qual é o nome com que a moto vai ficar, façam aí, ponham lá o likezinho no nome que gostarem mais. O pessoal que quer é dar ideias para o nome, chute lá um comentário a dizer o nome que quer, e depois eu, no final do dia, sei lá, daqui a uma, duas ou três semanas, quando o vídeo já estiver estabilizado e se estiver percebido, já lá estão os nomes praticamente todos, hei de fazer um vídeo com o batismo da moto, e com o nome vencedor. A minha sugestão é Red Bruta, eu hei de fazer um comentário aí por baixo a dizer isso, quem achar que é um nome fixe, faça aí like no comentário. Red Bruta é a minha sugestão. Deem as vossas, pá, e como sempre, um grande abraço a todos, e vamos lembrar, é pá, isto foi estúpido. Isto foi tão estúpido que eu saquei a pé numa quinta e enfiei-lhe uma primeira aqui em trás, que esta moto não precisa. Tendencialmente grandes motos precisam de me enfiar uma primeira quando chegam à velocidade que eu cheguei, esta não, esta ali acaba bem numa terceira e eu fiz isto. Bem, seja como for para finalizar o vídeo, pessoal, deem lá as vossas sugestões, façam os likes, quem ainda não é subscrito, tem um botãozinho embaixo de subscrever no canal, isso não há stress nenhum por fazer isso, a única coisa que tem é que vão recebendo às vezes indicações de quando é que entra um vídeo novo, e tem uma aba direta de acesso aos vídeos que são colocados. Pá, é portanto, é fixe, ficam logo com acesso direto aos vídeos e a porrar e podem sempre participar mais ativamente. De resto, os vossos comentáriozinhos são sempre impecáveis, os vossos likes, por isso, mais uma vez deixo-vos com esta vista, um grande abraço a todos, fiquem bem e obrigado.